Música Survei Ratudu Katak, Ministério Rat e Nono Governo Constitucional, Ratudu Prestação Serviço Ladiak. Música Falta imoruc no ambulância no Facilidade Seluc e Setor Saúde, menos material didático e a Escola Sira e Setor Educação, problema Bmos no Estrada e a Área Rural e Setor Obras Públicas. Não nos falta fornecimento para adubos, finos no equipamento e a área agricultura. Música Música E a Sôr Encelo, parte do governo, aprecia o pesquisa, refere também a ajuda ao governo do serviço diapidão e futuro. Música Objetivo se survei no RACIC, onde já tem o público e a opinião com o desempenho do governo de Itinandahono, não é a pesquisa, refere e envolve o Ministério Sanolú, recentemente. Mas que o Ministério Ratudu Prestação Serviço Ladiak, mas bem a pesquisa, refere a RATUDU Katak, geralmente desempenho do governo de Itinandahono, com Mateus Romário, bem-vindos, menis e ziámen. Música